Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor da pressão do fluido de transmissão, interruptor bem intermitente o que isso significa, esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força, motor geralmente se aplica a todos os veículos equipados com OBDI, por exemplo, GM, Chevrolet, Honda, Toyota, Ford, etc, mas aparece com mais frequência nos veículos Nissan, o sensor, interruptor de pressão do fluido da transmissão, TFPS, geralmente é encontrado conectado ao lado do corpo da válvula dentro da transmissão, embora às vezes possa ser encontrado parafusado no lado do corpo, corpo da transmissão, o TFPS converte as pressões da transmissão mecânica em um sinal elétrico para o módulo de controle do trem de força, PCM, ou o módulo de controle de transmissão, TCM, normalmente, o PCM, TCM informará outros controladores utilizando o barramento de comunicação de dados, do veículo, o PCM, TCM recebe esse sinal de tensão para determinar a pressão operacional da transmissão ou quando ocorre uma mudança, este código é definido se esta entrada B não corresponder às tensões operacionais normais armazenadas na memória do PCM, TCM, também pode ser devido a problemas mecânicos internos na transmissão, consulte um manual de reparo específico do veículo para determinar qual é o circuito B do seu veículo em particular, P0849 é tipicamente um problema de circuito elétrico, circuito do sensor TFPS, embora, como indicado anteriormente, esse código também possa ser definido devido a problemas mecânicos, vazamentos internos, esferas de verificação rachadas ou ausentes no corpo da válvula, baixa pressão operacional do sistema, pressão da linha principal, válvula presa no corpo da válvula, isso não pode ser esquecido no estágio de solução de problemas, especialmente quando se lida com um problema intermitente, As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sensor TFPS e cores dos fios, códigos de circuito relacionados do sensor de pressão de fluido trans, P0845 sensor de pressão de fluido de transmissão, comutador B circuito P0846 sensor de pressão de fluido de transmissão, comutador B desempenho da faixa de circuito P0847 sensor de pressão de fluido de transmissão, Comutador B circuito autogravidade e sintomas a gravidade depende do circuito em que a falha ocorreu, como pode ser uma falha elétrica ou mecânica, o PCM-TCM pode compensar até certo ponto, A falha pode significar que o PCM-TCM modifica a mudança da transmissão se controlado eletronicamente, os sintomas de um código de motor P0849 podem incluir, Luz indicadora de mal funcionamento Acesa alteração da qualidade do turno O veículo inicia na segunda ou terceira marcha, modo de limpeza Causas normalmente, as causas para a configuração desse código são, abertura intermitente no circuito de sinal para o TFPS sensor curto-circuito intermitente em tensão no circuito de sinal para o sensor TFPS Sensor TFPS com falha, provável problema de transmissão mecânica interna, possível PCM com falha, improvável programação necessária após a substituição, procedimentos de diagnóstico e reparo Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Um bom exemplo disso seria se houver algum código conhecido relacionado a energia definido junto com o P0849 ou se houver mais de um sensor de pressão, código de chave definido, Nesse caso, inicie seu diagnóstico primeiro com o código de falha relacionado a energia ou com o diagnóstico de vários códigos, pois esse pode ser o motivo do P0849 Em seguida, localize o sensor interruptor de pressão do fluido de transmissão TFPS Em seu veículo específico, o TFPS geralmente é encontrado preso ao lado do corpo da válvula dentro da transmissão, embora às vezes possa ser encontrado parafusado no lado do corpo, Corpo da transmissão, uma vez localizado, inspecione visualmente o conector e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe o conector e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro do conector, veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão, Especialmente se estiverem presos fora da caixa de transmissão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais Se você possui uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e veja se o código P0849 retorna, caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema, Essa é a área de preocupação mais comum para esse código, pois as conexões de transmissão externa têm o maior número de problemas com corrosão, Se o código P0849 retornar, precisaremos testar o sensor TFPS e seus circuitos associados, com a tecla desativada, desconecte o conector elétrico no sensor TFPS, Conecte um fio preto do voltímetro digital, DVOM, ao terminal de referência de aterramento ou baixa no conector da fiação do sensor TFPS, Conecte o fio vermelho do voltímetro digital ao terminal de sinal no conector da fiação do sensor TFPS, desligue a chave no motor, verifique as especificações do fabricante, o voltímetro deve indicar 12 volts ou 5 volts, Mexa as conexões para ver se elas mudam, se a tensão estiver incorreta, repare a energia ou o fio terra ou substitua o PCM, TCM, se o teste anterior passou, Conecte uma derivação de um ohmímetro ao terminal de sinal no sensor TFPS e a outra derivação ao terminal de referência de aterramento ou baixa no sensor, Verifique as especificações do fabricante sobre a resistência do sensor para testar com precisão a resistência à pressão quando não houver pressão aplicada a ele, Agite o conector no sensor, interruptor de pressão do fluido de transmissão enquanto monitora a resistência, se as leituras do ohmímetro não passarem, substitua o TFPS, Se todos os testes anteriores tiverem sido aprovados e você continuar obtendo um P0849, isso provavelmente indica uma falha no sensor TFPS, Embora um PCM, TCM com falha não possa ser descartado, nem a transmissão interna funcione corretamente até que o sensor TFPS seja substituído, Se não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado, os PCM e TCMS devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente.